Durante a operação Trânsito Seguro, realizada pela Polícia Militar Rodoviária, na AMG 2320, na cidade de Itueta, um veículo com placa de Ribeirão das Neves, que é na região metropolitana da capital mineira, né? Ele foi abordado com cinco pessoas. Aí, a polícia para para pedir documento e tudo. Não, que abaixa o vidro, o que é que vem? Na narina do polícia, ela manda um forte odor de maconha, que a polícia conhece, né? A gente talvez não conhece, né? Mas a polícia fala, ó, que catinga é essa aqui? Cheiro de mato queimado, né? Bizeira da Silva cantava assim. Foi constatado pelos policiais naquele momento da abordagem, que catinga é essa aqui? Depois de uma busca pessoal e veicular, foram encontrados um pedaço prensado de maconha, três buchas grandes de maconha, recipiente plástico contendo maconha, pino de cocaína e um rádio de comunicação. Olha lá. É, aí o Quinteto foi encaminhado para a delegacia, né? Estava tudo isso dentro do carro, né? Tira aí, Panterinha, para a gente. Olha lá. Tanto de coisa que estava no carro, ó. Com o celular também? É. Está no meio de tudo. O celular vai junto para poder olhar, né? Com quem que estava conversando, de onde é que é isso, para onde que vai. É. Não é fácil.